Ai, meu Deus! Olha, oi, Abelinda! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, vou atualizar vocês o nosso, o tão amado penteado de... Eu não vou chamar, né, de avacalumbeu, né, gente? Mas é um avaquilumbeu, né, que a gente fala. Mas não, é esse penteado aqui que super ajuda a gente, principalmente no day after, né, ou no bad day hair, naquele dia que você não quer nem finalizar, tá enjoado do afropulfe, quer fazer alguma coisa, enfim. E a convite do Beleza Natural, eu vim mostrar pra vocês a gelatina. Vai ser a nossa principal aliada pra gente fazer esse penteado, que é super coringa. Ó, ele combina pro seu dia a dia, ele combina pra evento, ele te ajuda a colocar lace, sim, se você quiser colocar uma lace com ele todo lambidinho assim, ele vai te ajudar. E eu fiz com a gelatina do Beleza Natural, que é uma gelatina de máxima definição, alta fixação e longa duração, tá? Ela também permite day after perfeito e é pra todas as curvaturas de cabelo. Tá bom, querida? E, gente, a gelatina do Beleza Natural, ela tem esse poder de fixação e hidratação, tá? Ela vai trazer esses dois potenciais pro seu cabelo, porque ela tem a exclusiva tecnologia Hidrafix, que proporciona cachos ultra definidos, com longa duração e muito hidratados e saudáveis, sem ressecamento. Tá, meu bem? A gente vai arrasar nesse penteado que eu usei com a gelatina. Vou trazer também a finalização com a gelatina que eu estou devendo pra vocês, tá bom? Então já deixa bastante like nesse vídeo pra eu saber que vocês querem que eu traga a finalização com a gelatina do Beleza Natural, tá bom? Que eu usei, né, lá quando eu fui no instituto, eu pedi pra ela finalizar com ela, porque ela é muito maravilhosa. Tá, meu bem? Então chega de papo, vamos fazer o penteado. Bom, vamos começar a fazer esse penteado, gente, ó. Vou pegar aqui um borrifador, tá? E vou borrifar todo o meu cabelo. No caso, eu tô fazendo esse penteado, como eu disse no título do vídeo, pra gente fazer de day after, tá? Então, no caso, eu não preciso lavar o meu cabelo. Mas se você quiser, se tiver muito cabelo, você pode lavar, tá? Pronto. Agora vou pegar a gelatina do Beleza Natural. Maravilhosa! E aí a gente vai dar uma boa bisuntada no cabelo. Aí eu vou passar assim, e aí eu vou tentar dar uma abaixada já, ó. Porque como ela é uma gelatina que facilita também o desembaraço, se você quiser desembaraçar seu cabelo um pouquinho, passar um pentinho, enquanto espalha ela, dá super certo. Então eu vou fazer com que ela me ajude aqui a baixar um pouco o meu cabelo, pra eu fazer a vaca lambeu, querida. Aí agora você vai decidir como que você vai fazer a divisão. Se você vai fazer no meio ou se você vai fazer de lado pra cá. Como meu cabelo não tá escovado, eu prefiro fazer no meio, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, a divisão bem no meio do meu cabelo. Eu tô sem óculos, Brasil. Isso. Ó, dividi aqui, tá? Daqui, do meio da cabeça pra trás, eu não vou dividir, tá? Não precisa dividir. Aliás, nem precisava ter dividido tanto assim. Tá? Pode dividir menos. E aí eu vou pegar um pouquinho da gelatina do Beleza Natural. E vou, ó, já começar a dar aquela lambidinha, querida. Pra gente prender aqui embaixo, pra ficar aquele cabelo de rica. Aí eu vou começar com a escova de acabamento, tá? Essa escova chama-se escova de acabamento de penteado ou a escova de barbeiro, tá? E, ó, olha aqui o que ela faz, ó. Ela vai te ajudar nisso. E aí você vai segurando, tá? Por enquanto, não foca em prender já o cabelo. Por enquanto, a gente só tá lambendo mesmo, tá? Então pega mais um pouco da gelatinha. Vem aqui, ó. Vai lambendo. Vai penteando. Ó, agora sim eu já tô penteando já pra segurar. Lembrando que o meu cabelo tá num comprimento que tá me ajudando nisso, tá? Se o seu cabelo tiver um pouquinho mais curto que o meu, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro que eu vou fazendo por etapas, tá? Então eu vou fazendo, vou prendendo uma parte, daí eu vou penteando outra, daí depois eu solto tudo e prendo tudo de uma vez. Às vezes você não vai conseguir se segurar, né? Segurar o seu cabelo todo porque ele vai ficar soltando. Ó, daí eu vou passando um pouquinho de gelatina só pra ela me ajudar. E a gelatina do Beleza Natural é muito maravilhosa porque ela vai dar o acabamento que eu quero, bem coladinho, bem enrijecido. Porém, seu cabelo não vai ficar ressecado com aquele aspecto muito ressecado, né? Que às vezes pode ser que a pomada deixe seu cabelo assim com aspecto muito ressecado. Então, usando a gelatina fica melhor, né? Então, ó, vocês viram que eu soltei, mas ele não voltou tanto dessa vez, né? Ó, aí você decide se você vai prender mais de lado, se vai prender no meio. Eu vou prender no meio mesmo. Pra ficar bem, mulheres ricas. E por enquanto vou deixar meu cabelo aqui. Se eu não quisesse, eu colocaria um aplique, né? Colocaria um rabo liso ou um afropuff mais gordinho assim, né? Que também fica muito legal. Mas fica aqui. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o verdadeiro pulo do gato. Tcharam! Tcharam! Este aqui é o pulo do gato. Pra o seu penteado ficar, ó, com bem lambidinho mesmo, ó. Então, eu pego aqui uma faixinha de cetim, tá? Tem que ser um lenço, uma faixinha de cetim. É melhor cetim, tá? Porque daí é certeza que não vai levantar a frizz no seu cabelo. Então, eu tenho essa faixinha que eu comprei há muitos anos atrás. Não sei nem aonde. Acho que foi na 25. Ou foi no AliExpress. Ai, eu não lembro, gente. Enfim. O que eu faço? Põe uma faixinha. Dou uma leve apertadinha e amarro aqui, né? No caso, se você for e tiver lenço, amarra de qualquer jeito aí. Desde que você sinta que ele tá pressionando esse cabelo, tá? Não adianta colocar assim, meio frouxo e tudo mais. Tem que realmente colocar de um jeito que a faixinha vai pressionar esse cabelo. Quanto tempo você vai ficar com a faixinha desse jeito? Eu fico me maquiando e até quase na hora de já sair, tá? Eu demoro um pouco pra tirar a faixinha, porque eu gosto de um encoladinho. Que vai ficar bem brilhoso, né? É claro que com a gelatina do Beleza Natural, eu tiro um pouco mais cedo. Quando eu passava com gelatinas que não davam esse efeito de bem hidratado, bem brilhoso, eu ficava bastante tempo. Então, com a gelatina eu não fico tanto. Mas eu gosto de dar aquela segurança. Então, eu tiro só depois da maquiagem, já quase saindo, quase põe no sapato pra sair, tá bom? Então, eu vou ficar aqui um minutinho e aí já já eu volto e mostro pra vocês o resultado. Bom, gente, vamos tirar aqui o lenço pra vocês verem. Tira devagarzinho também, tá? E aí eu acho que eu fiquei uns 10 minutinhos. Ai, gente, eu amo muito! Como vocês podem ver o meu poder de visão, não ficou bem no meio, né? Mas essa é a intenção, tá bom? Fica na intenção. Agora, olhando assim na câmera, eu vi que não ficou tão no meio. Mas tá bom, né, Brasil? Tá bom, ó. E fica bem, bem. Olha o que eu falei de diferente da gelatina do Beleza Natural. Tá vendo que tá bem baixinho aqui o meu cabelo? Mas ele não tá enrijecido, ele não tá duro, ele não tá ressecado. Então, não vai levantar aquelas casquinhas, aquelas plaquinhas no cabelo. Então, realmente, é pra um momento de penteado, né? Que não vai durar dias e dias e dias. Realmente, você vai fazer o penteado, vai pro evento e depois você volta pra casa e desmancha direitinho, sem problema nenhum. Gente, eu amo demais esse penteado. E agora, eu só faço com a gelatina do Beleza Natural, que eu amo muito, ó. Inclusive, querida, eu uso de verdade, olha aqui. Está finando, está acabando. Porque eu uso de verdade. Só pra resumir, lembrando, ela é liberada, ela é vegana, né? Ela é perfeita pra vocês finalizarem o cabelo. Eu ainda vou trazer um vídeo da finalização da gelatina. Mas eu quis trazer muito esse penteado pra dar uma atualizada aqui no canal. E também a convite do Beleza Natural, né? Pra gente trazer um penteado com a gelatina, que virou o xodazinho de todo mundo. Que eles vão fazer, se Deus quiser, um dia. Já tô pedindo pra fazer de um litro, gente. Porque, ó, 500 gramas é pouco. A gente precisa de um litro. Ela é maravilhosa. Tá bom, abelindas? Ó, comenta aqui embaixo que outros penteados vocês querem que eu traga, tá bom? Pra gente arrasar por aí. Comenta se vocês já usaram a gelatina do Beleza Natural pra fazer penteado, pra finalizar, pra day after, pra qualquer coisa. Comenta aqui, que eu vou adorar saber, tá? Não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Deixa um like, tá bom, querida? E, ó, eu fico por aqui. Até o próximo. Tchau.